Estamos aqui na Rua Maria de Alcântara, vamos falar com o Quim Barreiros dentro de 5 minutos. Estamos aqui a aproveitar a música, a música portuguesa, a música brasileira, uma mistura de pessoas aqui a conviver e a celebrar os Santos Populares e a freguesia de Santo Amaro, de Alto de Santo Amaro, isso é Alto de Santo Amaro, não é?